Partido Portugal para o Mundo com o realizador João Moreira à procura dos ritmos e dos sons que vão traçar as novas coordenadas da música de dança. O meu nome é Branco e isto é o Clube Atlas. Não esquece o par aqui. Porta, tira a bateria. Agora não entendi. Ao longo destes oito episódios vamos ficar a conhecer oito cidades e perceber como a tradição e a nova música eletrónica se encontram nas pistas de dança do mundo. Surpresa!